Aqui no canal eu já fiz vários vídeos apresentando os rifles de sobrevivência mais populares do mundo, desde os mais antigos até os modelos mais recentes. Mas será que vocês sabem qual foi o primeiro rifle lançado para essa aplicação? E para responder essa pergunta a gente precisa voltar lá para os anos 40. Então, se prepara que o vídeo vai começar. Fala pessoal, dando continuidade à série sobre os rifles de sobrevivência mais populares do mundo, no vídeo de hoje eu vou apresentar todos os detalhes do primeiro rifle de sobrevivência da história, o rifle Barra Espingarda M30 Luftwaffe Drilling, introduzido no ano de 1941 para os pilotos da Força Aérea Alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Um equipamento de três canos de 25 polegadas em dois calibres diferentes. Dois canos paralelos para o calibre 12 e um cano raiado na parte de baixo para munições no calibre 9.3x74. Um calibre pouco conhecido nos dias de hoje, mas que é muito parecido com o 375 Nitro Express. Pois é, um calibre de fato muito forte para aplicação num cenário de sobrevivência. E também um modelo muito diferente do que a gente está acostumado de ver nos rifles para essa função. Isso porque esse rifle Barra Espingarda foi desenvolvido nos anos 30, especialmente para a caça de grandes animais, que era uma das atividades favoritas de Hermann Göring, ministro da aviação da Alemanha durante o período. E como durante a campanha norte-africana diversos aviões eram derrubados em áreas remotas, Göring achou interessante introduzir esse equipamento para os pilotos da Luftwaffe se defenderem de ataques de animais e também para a caça em situações de sobrevivência. Então, em abril de 1941, esse equipamento foi introduzido nas aeronaves alemãs em um kit especial que pesava 15 quilos e ficava armazenado dentro de um grande baú de alumínio. O kit era composto pela M30 Drilling, desmontada em duas partes, um manual de instruções com todos os detalhes da operação e manutenção do equipamento, um kit de manutenção com vareta de limpeza e escovas especiais para os canos e também uma garrafa de óleo para lubrificação. O kit acompanhava também uma bandoleira tradicional de couro, 25 cartuchos de 12 chumbo fino para obtenção de aves, 20 cartuchos de 12 do tipo balote para animais maiores e 20 munições de 9.3 por 74 de 286 grãs, especialmente para animais muito maiores e também em distâncias maiores, tendo em vista o cano raiado de 25 polegadas. Já os canos para o calibre 12 não possuíam raiamento, sendo o cano da esquerda sem choque para utilizar somente os balotes e o cano da direita com choque para os cartuchos de chumbo fino. Mas além da função para cenários de sobrevivência no norte da África, esses equipamentos eram utilizados também para a prática do tiro ao prato pelos pilotos. Essa que era uma atividade obrigatória durante os treinamentos para aumentar os reflexos dos pilotos em situações de combate. Herman Goering encomendou 4 mil unidades com a fabricante Sauer & Son, porém em setembro de 1942 o projeto foi suspenso com mais de 2 mil unidades entregues e em serviço. Isso porque esse era um equipamento de luxo e também bastante caro para a época. Sem contar que a campanha norte-africana já estava se encaminhando para o final e esse tipo de equipamento não seria mais necessário. Porém os kits que já estavam em serviço permaneceram nos aviões até maio de 1943. E essa foi a história do primeiro rifle de sobrevivência. Já o segundo rifle de sobrevivência da história e o primeiro projetado exclusivamente para essa função foi surgir quase uma década depois na Força Aérea dos Estados Unidos. O rifle MC Survival, que eu já fiz um vídeo falando sobre ele e vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu curtiu, não esquece de agora mesmo deixar aquele like, de comentar aqui embaixo, mandar para os teus amigos. E se tu ainda não é inscrito, não esquece de agora mesmo se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima.